Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e tô de volta com mais um vídeo de Dragon Mania Lenda. Hoje eu vou mostrar para vocês os novos dragões que estarão chegando à Dragolândia na próxima atualização. E trago também mais informações aí sobre o evento antigo que terá início já na próxima semana. Então já deixa o like no vídeo para ajudar o canal e caso você ainda não seja inscrito e curte Dragon Mania, se inscreve no canal que você estará recebendo mais informações sobre o jogo. Deixando o like e se inscrevendo, você estará me ajudando bastante. Então deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado! Bora logo começar falando sobre o evento antigo de fogo e energia, porque tem muitas informações para passar para vocês. O evento antigo terá início no dia 24 de maio, semana que vem, sexta-feira, hein? E vai terminar somente no mês que vem, dia 21 de junho. Teremos aí a volta do Tabuleiro do Dragão, onde o primeiro capítulo começará no dia 24 de maio e vai terminar no dia 7 de junho. Nesse capítulo teremos como ganhar o dragão antigo Valkov, que é um excelente dragão, hein? Ele tem os elementos Antigo, Luz e Metal, Ataque 89 e a vida dele é 289. É muito forte, vale muito a pena ir usar no trio. O outro dragão que estará disponível é o dragão novo Esfinge, mas eu acho que esse dragão deve sofrer alguma alteração no nome. Ao abrir os bairros épicos no Tabuleiro, nós vamos poder juntar chifres de prata para gastar na loja, e na loja estarão disponíveis os dragões Gêmeo Alpha e o Cerâmica. O segundo capítulo do Tabuleiro do Dragão terá início no dia 7 de junho e termina no dia 21 de junho. Nesse capítulo teremos a volta do dragão Momoto, Esse aí é mais um dragão antigo bem poderoso. Ele tem os elementos Antigo, Água e Terra, Ataque 89, a vida dele 289. Pode ser uma excelente opção também aí para usar no trio. O outro dragão que vamos poder ganhar no segundo capítulo é o dragão novo Robô Relíquia. Esse aí também pode sofrer alguma alteração no nome. Com os chifres de prata, nós vamos poder comprar os dragões Gêmeo Beta e o ônibus escolar na loja. Já nos baús antigos, nós vamos poder ganhar peças de dragões, talismãs e mais algumas recompensas. No primeiro capítulo estarão disponíveis os dragões Rio, Eclético e Jade. No segundo capítulo estarão disponíveis os dragões Vulpino, Fenrir e Amfíbio. Já no Altar Antigo, durante o primeiro capítulo, teremos o novo dragão antigo Huomus e a volta do dragão Ikeis. O Ikeis tem 86 de ataque e 286 de vida. É um excelente dragão, eu uso ele até hoje aí na minha conta principal. E quando o segundo capítulo chegar, será adicionado mais um novo dragão antigo. Dessa vez será o dragão Farisar. E pra galera que comprar o gerador de talismãs, vai desbloquear o dragão antigo Zeke. Que é um excelente dragão antigo. Ele tem os elementos antigo Energia e Luz. Ataque 89, vida 289. Esse aqui é um outro dragão antigo que vale muito apenas Arnotrio. Aí caso você queira comprar esse dragão, será necessário então comprar o gerador de talismãs. Teremos também o evento de coleta, onde você precisa ganhar 4 dragões para ganhar o prêmio principal. Você vai precisar ganhar e chocar o dragão Huomus, o dragão Farisar, o dragão Esfinge e o dragão Robô Relíquia. Tudo isso aí antes do dia 28 de junho, para desbloquear o dragão antigo Pokrali. Esse dragão aí tem os elementos Antigo, Terra e Fogo. Nas informações que eu vi sobre esse dragão, ele tem 89 de ataque e 289 de vida. Durante o evento Antigo, teremos aí Masmorras Especiais, onde nós vamos poder ganhar bilhetes antigos e outras recompensas. Na primeira semana, teremos aí como prêmio da Masmorra o dragão Filão de Minério. Já na segunda semana, será o dragão Estilo Novoar. Esse aqui eu não encontrei nenhuma imagem, então pode ser que seja um dragão novo. E na terceira semana, teremos o dragão Debutante. E já na quarta semana, o dragão Aeronauta. A outra coisa que teremos no evento Antigo são os Marcos, que a gente vai completando aí ao gastar os Talismãs. Ali será possível ganhar bilhetes antigos, bilhete VIP, comida, joias e outras recompensas. Agora vou colocar aí na tela alguns dragões novos que estarão chegando na próxima atualização. Alguns deles aí são dragões antigos e outros são dragões épicos. Primeiramente os dragões épicos. E agora os dragões antigos. E agora os dragões antigos. Já começando, fiquem atentos, porque essa é uma ótima oportunidade para ganhar um dragão top do jogo. Nesses eventos é quase que garantido ganhar um dragão antigo, hein? Mas dá pra ganhar mais de um caso você jogue todos os dias, ou quase todos os dias. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou tentar ajudar. Para me ajudar é só deixar o like no vídeo. E já aproveita e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Para virar membro do canal e me apoiar ainda mais, é só clicar no botão de seja membro. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos um ótimo final de semana e um bom jogo. Valeu galera, fui! Tchau, tchau!